Um ano e meio depois de aulas à distância, as portas das escolas estaduais foram reabertas para os estudantes matriculados na rede. Pensa na turminha ansiosa. Quase não dormi direito, mas foi muito legal. Nossa, essa noite eu fiquei muito ansiosa para voltar para a escola, porque depois de muito tempo acabou sendo alguns atrasos, mas deu tudo certo. E logo na entrada, a temperatura de todos foi medida. A aferição faz parte de uma série de protocolos que todas as 1.008 escolas estaduais precisam cumprir. Todos os nossos professores, gestores, todas as pessoas que trabalham na escola participaram de formação sobre como utilizar os protocolos de segurança. Nós fizemos um guia também, nós fizemos live com toda a rede estadual de educação, para que todas as pessoas saibam como proceder para garantir a segurança dos nossos alunos. Então as salas estão preparadas com distanciamento social, cartazes de uso de máscara, de como lavar as mãos, de como se manter à distância. Horário do recreio, da merenda, tudo preparado para que não se coloque a vida dos nossos estudantes em risco. Nesse colégio, cada grupo de alunos tem um horário determinado para chegar. Os funcionários começam o dia limpando as salas e fazendo a esterilização do ambiente. Tudo para evitar a contaminação pela Covid-19. Na sala de aula, ela é pulverizada antes da entrada, quando os alunos saem dela. E mesmo assim, com essa pulverização, existe o rodízio de salas também, porque não vem todos os alunos. Então, utilizou uma sala hoje, amanhã já não utilizam essa sala. Aqui dentro de sala de aula, os alunos ficarão em posições intercaladas, com metro e meio de distância. Aquela cena de compartilhar objetos, borracha, lápis de cor, não pode acontecer. Cada estudante vai ter seu próprio material. Se um aluno testar positivo, a sala inteira é colocada em isolamento social em casa. Os professores que tiveram contato com aquela turma também precisam ficar em isolamento. Todos só poderão voltar depois de testar em negativo. Uma nova realidade, a qual os alunos não estavam acostumados a ver antes da pandemia. O horário de intervalo, com aquela correria, gritaria, por exemplo, vai ter que ser um pouco mais contido. O normal seria tocar os sinos, os alunos saírem, conversarem com quem eles quiserem, jogarem se quiserem. Agora não. No momento de intervalo, eles vão permanecer em sala. Será um momento de descanso. Sairá um aluno para poder utilizar o banheiro, para poder dar uma volta nos corredores e depois ele vai retornar para a sala. Não ficarão em grupos mais. Para quem saiu da tela do computador ou do celular, para ouvir e assistir a aula de perto, mesmo com todas essas medidas, valeu a pena. Nada se compara a estar na escola. Eu acho que a distância, você vê outras pessoas, se aproximar das pessoas. Não vai ser a mesma coisa, mas acho que a gente tem que se adaptar para ficar melhor para todo mundo. Nas escolas estaduais, foi adotado o sistema de rodízio híbrido. Parte dos alunos marca presença e parte continua online. As unidades vão adotar protocolos próprios que dependem do tamanho da escola e da quantidade de estudantes. Volta 100% hoje das escolas que tem até 100 alunos. Isso representa 83 escolas. Grande parte delas na zona rural e também quilombolas e indígenas. As demais, eles voltam assim. Primeiro, quem não teve conectividade por um ano e meio, esse volta todos os dias. Esse não é revezamento. Os alunos que estão cadastrados no Cade Único, voltam também todos os dias. As terminalidades, os quintos anos, nonos anos e terceira série do ensino médio. Por quê? Porque é a transição de um tempo para o outro. Então, do quinto para o sexto, se isso não for trabalhado, pode ter evasão. Do nono para a primeira série do ensino médio, a evasão já é alta. Imagina se a gente não fizesse trabalho presencial. E a terceira série do ensino médio tem o Enem daqui a 90 dias. Então, a gente precisa prepará-los. Desde o início da pandemia, a educação em Goiás tem feito investimentos para diminuir os impactos do isolamento social na vida desses alunos. Nosso governador investiu mais de um bilhão nas escolas. Reformas, aquisição de equipamentos, uniformes, materiais escolares. Então, assim, existe uma grande expectativa de que haja, sim, confiança no trabalho para fazer essa retomada.